A polícia prende um homem suspeito de atacar mulheres com seringas aqui na região da Avenida Paulista. Essa é a segunda vez que o suspeito é preso. Outras mulheres têm procurado a polícia depois da divulgação de um retrato falado. Ivana estava a caminho do metrô na Avenida Paulista quando sentiu a fisgada. Eu senti uma espécie de uma picada mesmo, uma picada forte que hoje, agora eu sei que é de injeção aqui. Quando eu cheguei em casa eu vi, eu estava com uma blusa branca como a sua e eu vi a mancha. De sangue? De sangue. Ela não chegou a tomar o coquetel de remédios para prevenir a possível transmissão de doenças, porque não se deu conta da gravidade do ocorrido quase dois meses atrás. Só depois da repercussão do caso com outras vítimas, que Ivana fez os exames que detectam sífilis, hepatite e AIDS. O resultado de todos foi negativo. Deu um alívio. Nossa, parecia que eu estava pulando lá com todo mundo do posto de saúde. Outras vítimas estão sendo esperadas aqui na delegacia de Santa Cecília para fazer o reconhecimento do suposto agressor. Ele foi preso no sábado. Policiais disseram que no momento da abordagem encontraram uma seringa no bolso dele. Antônio Nogueira de Santana já tinha sido detido na semana passada, depois que um retrato falado foi divulgado. Mas ele foi liberado após ser ouvido. A polícia mantém contato com o hospital Emílio Ribas, referência em doenças infecciosas, que foi procurado por diversas vítimas que teriam sido atacadas com uma seringa na região da Paulista e de Pinheiros.